Senhoras e senhores, o Sonora 2.0 está na Suíça. Mentira, a gente não está na Suíça não, a gente está no Pierre Mauá para o Rio Montreux Jazz Festival. E eu vim curtir essa vibe aqui com o meu amigo André. E vocês estão convidados para vir com a gente. Vem comigo! Vem comigo! Os nomes foram aumentando e gêneros como o blues, o soul, o pop e o rock foram incorporados. O local do festival mudou para um bem maior e desde 1978, toda edição tem uma noite dedicada à música popular brasileira. Já tocaram lá nomes como Gilberto Gil, Elis Regina, Baby do Brasil, Alceu Valença, Neymato Grosso, Ivete Sangalo de Pé Quebrado, Jorge Benjó e muitos outros. Queria dizer que eu estou extremamente emocionado em estar participando da primeira edição do Rio Montreux Jazz Festival. Primeiro porque o Montreux Jazz Festival, apesar de ser lá na Suíça, está presente na minha vida há alguns anos através dos discos. E porque eles dão uma importância muito grande à música popular brasileira, com a noite brasileira lá no Montreux. E sempre a noite mais lotada, o que é ainda mais legal. Então, estou extremamente honrado de estar participando do primeiro Rio Montreux Jazz Festival e estou torcendo para que aconteçam várias edições, várias outras edições, porque é muito importante, cara, isso aqui. É um dos festivais mais importantes do mundo e trazer as atrações internacionais a preços acessíveis é muito legal. Uma das principais atrações dessa edição carioca do Montreux foi o cantor Frejá. Ele apresentou a setlist da turnê Tudo Se Transforma, com sucessos dos tempos do Barão Vermelho e da Carreira Solo. Para tornar o show ainda mais especial, ele levou dois convidados. Zeca Baleiro E Pete, que cantaram seus sucessos em versões um tanto diferentes. Tantas excepções eu já me vi Aquela foi de longe a mais jovem Em silêncio do profundo esperto Só não disse só que o meu nome Aqui tem um poster Com todos os posters De todos os festivais Todos os Montreux Jazz Festival Para a galera tirar uma foto Mas a grande atração do Rio Montreux Foi a inglesa Corrine Que canta essa música aqui Pela segunda vez no Brasil Ela apresentou músicas dos quatro álbuns lançados ao longo da carreira Incluindo Like A Star Outra sucessão que ela emplacou por aqui Ela ainda cantou uma versão super original de Is This Love do Bob Marley E aos 40 anos Mostrou porque ainda é uma grande voz do soul na atualidade Vale lembrar que o Rio Montreux Jazz Festival Aconteceu entre os dias 6 e 9 de junho E também teve na Line Up Artistas como Maria Rita Steve Vai Andréas Kisser Ivan Lins E muitos outros That's all folks Espero que vocês tenham curtido a minha participação aqui no Rio Montreux Jazz Festival E ó Não deixa de curtir as nossas redes sociais Curtir o canal Sonora 2.0 Que assim fica ainda mais fácil de trazer mais conteúdos para vocês Um brinde à vida Já percebeu que eu estou até trocando um pouquinho as palavras né Vou curtir um pouquinho mais dessa festa maravilhosa aqui E um beijo ó Até a próxima Tchau Tchau Tchau